Para tanto, apertem o comando registrar presença e posicionem a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Comunicação externa nº 01-2019, da senhora Flávia Mourão Parreira do Amaral, presidente do Conselho de Administração da Copasa, informando a aprovação da análise anual do atendimento de metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo da companhia. Oficio 38, CMC, barra 2019, do senhor Sebastião Manuel Garcia, presidente da Câmara Municipal de Caldas, encaminhando moção de apoio daquela Casa Legislativa ao fortalecimento da legislação, licenciamento e fiscalização ambientais. Correspondência do senhor Marco Antônio Vaque, apresentando sugestões para melhorar a segurança dos represamentos da Vale, e-mail remetido pela senhora Maria Bittencourt Silva Rosa, do município de Barão de Cocais, recebido por meio do Fale com as comissões, em que solicita atenção para a segurança da barragem do Petit. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 328, barra 2019, de autoria da deputada Ione Pinheiro, em que requer que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências para a extinção do horário de verão em Minas Gerais. Em votação, requerimento? Senhor presidente, eu tenho uma boa dose de aversão ao horário de verão, não gosto das alterações que ele faz na nossa rotina, e reconheço que a economia por ele gerada em termos de energia tem sido ridícula nos últimos anos. Uma economia que, salvo engano, em 2018 foi de menos de um real por habitante, por conta de uma alteração de horário que impacta tanto a vida das pessoas. Mas me parece que a competência para instituir ou não o horário de verão não é do governador, mas sim da União Federal, por conta do artigo 22 da Constituição, salvo o melhor juízo, inciso 23, mas aí eu não tenho certeza, mas que trata da competência privativa da União sobre questões cartográficas, e a definição de horário é uma questão cartográfica. Então, me parece que o pedido de providências para a extinção do horário de verão em Minas Gerais seria um pedido de providência inconstitucional. Presidente, quer eu contraditar, presidente? Pois não. Deputado, Guilherme Cunha, com toda a admiração que tem por V. Exª, a questão cartográfica, ela orienta uma decisão política. Nós temos, por exemplo, o horário chileno, por uma série de questões históricas, por incrível que pareça, ele é equiparado ao horário de Brasília sem o horário de verão, porque eles aplicaram o horário de verão, depois permaneceram, aplicaram o outro, ou seja, a questão cartográfica, evidentemente, é uma questão de sistema solar. Quem regula a insolação é a mecânica celeste. V. Exª tem toda a razão. E a mecânica celeste, o período de insolação ou não, o meu titular chegou aqui e vou ter que ceder logo na sequência, é uma questão política. Claro que quem define isso é o governo federal. Porém, nós temos duas exceções, algumas exceções no Brasil, onde um posicionamento de um governo estadual e até de um plebiscito estadual levou a uma alteração dessa situação. Foi o caso da Bahia e o caso do Acre. Então, concordando com você, falei com contraditar, foi um instrumento que usei aqui junto ao presidente para usar a palavra, não é inteiramente para contraditá-lo, não. É para talvez agregar que, de fato, essa alteração caberia ao governo federal. Ao governo federal, algo que, com base na questão cartográfica, estabelece o horário de verão no Brasil e com base nas demandas do setor energético. Concordando com vossa excelência, eu creio que poderia fazer uma... Se concordar a nobre deputada, encaminhar o governo... E ao... Porque, no caso da Bahia, que é um estado isolado mais ao sul do Nordeste, ela caberia ou não ter ou não o horário de verão. Ela optou por ter o seu horário regulado com Brasília e abdicou da sua condição de insolação apenas por causa da posição da inclinação terrestre. O horário de verão lá não teria nenhum impacto. Mas ele fez uma opção política de ficar o Acre. Eu vou dizer, não vou discutir aqui, levou até um plebiscito no Estado. Então, foi, de fato, uma questão política. Foi uma opinião da população que levou ao Acre a adotar o horário que adotou. Não quero discutir o Acre aqui. Mas eu quero dizer que vossa excelência tem toda razão no que se refere ao instrumento que deverá ser, de alguma maneira, encaminhado ao governo federal. Que hora está discutindo esse assunto? Mas que caberia um posicionamento do Estado, não por determinação legal, mas pela prática recente do Brasil, que por duas ocasiões levou em conta a posição do Estado. Então, é nesse sentido que eu diria menos contraditá-lo e mais complementá-lo. E, assim, eu me retiro e deixo aqui com o meu titular. Não fica aí. Assume aqui. Virgílio. Então, eu apenas passo à autitularidade. Eu aguardo, porque, inclusive, tem uma emenda que fiz. Pelo que entendi, Virgílio, seria um pedido de providências para que o Estado promova gestões junto à União Federal, para que a União altere o horário. A posição de Minas seria essa. Não necessariamente Minas Gerais unilateralmente alterasse o horário, porque já tem até decisões de funcionalidade nesse sentido. O governo de Minas é operador de energia também. Ele deverá dar uma opinião importante. Minas terá uma opinião importante, como eu disse, não com a autonomia que o governo federal concedeu à Bahia e ao Acre, que levou em conta inteiramente a opinião dos Estados. Compreendido. Pois é, mas é apenas uma contribuição. Bom, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado, então, o requerimento número 328, barra 2019. Requerimento de número 330, barra 2019, de autoria do deputado Bruno Engler, em que requer que seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas, o IGAM, pedido de providências com vistas à doação de aparelhos para a medição das vazões em dois pontos do Ribeirão Santo Antônio e um ponto do Riacho Fundo, em Curvelo, para fins de avaliação e quantificação do resultado das intervenções. Sr. Presidente. Pois não. Apresentei uma emenda que peço a vossa excelência, porque ele faz referência a dois ribeirões do município de Curvelo, e não sei se por esquecimento, mas o Ribeirão do Picão, onde eu sou barranqueiro, o Lírio do Picão foi criado a 50 metros, talvez 80 metros do Picão, que também passa por graves problemas. Já aconteceu esse aparelho lá em Curvelo, por que não monitorar também o Ribeirão do Picão? Sou barranqueiro. Então, de acordo aqui com a nossa assessoria, nós vamos colocar em votação o requerimento e, em seguida, salvo a emenda, e, em seguida, nós colocamos a emenda também em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Eu sou contra, Sr. Presidente. Com apenas um voto contrário, está aprovado, então, o requerimento de número 330, barra 2019. Colocar em votação agora a emenda apresentada pelo deputado Virgílio Guimarães. Inclua-se o Ribeirão do Picão como destinatário dos aparelhos de medição de vazão a serem doados, tendo em vista a importância desse curso d'água para a região e para a comunidade local. Os deputados que concordam com a aprovação desta emenda apresentada ao requerimento de número 330, barra 2019, permaneçam como se encontram. Também sou contra, Sr. Presidente. Com apenas a manifestação contrária ao deputado Guilherme da Cunha, também está aprovada a emenda ao requerimento número 330, barra 2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesma, o requerimento número 519, barra 2019, de autoria do deputado Bosco, em que requer que seja encaminhado ao governador do Estado a presidência da SEMIG e à Superintendência de Coordenação e Representação Parlamentar da SEMIG, pedido de providências para ampliação do fornecimento de energia para o Distrito Industrial de Araxá, devido à demanda reprimida existente, o que impossibilita a ampliação das empresas já instaladas e impedem novos empreendimentos no local. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, então, o requerimento de número 519, barra 2019. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. 697, barra 2019, de autoria da deputada delegada Sheila, 834, barra 2019, de autoria do deputado professor Clayton, 1153 e 1194, barra 2019, de autoria do deputado Ulisses Gomes. Indago agora, neste momento, os parlamentares se existe mais alguma proposição a ser apresentada. Com a palavra, o deputado Ulisses Gomes. Sr. Presidente, Srs. Deputados, uma pergunta. Primeiro, definiu-se a reunião para a semana que vem, às quartas-feiras? Gostaria de, na proposta do requerimento, para uma pauta para a semana que vem, se assim for possível e aprovado, na compreensão dos deputados, um requerimento convidando o atual presidente-diretor da Comipa, Ricardo Luiz de Araújo Oliveira, que, na possibilidade dessa audiência, na próxima semana ou posterior, já será, então, o ex-presidente, porque foi convocado hoje uma assembleia do Conselho Administrativo para o próximo dia 9, terça-feira, que, consequentemente, irá destituí-lo e trocar o presidente, então. Convidando-o para prestar conta dos trabalhos à frente da Comipa, relatando um pouco, faz sentido dos requerimentos que nós já encaminhamos à casa, mas relatar a esta comissão, a situação pela qual passa a gestão da Comipa em relação ao NIOB de Araxá, ao acordo com a Codemig. Então, eu estou propondo, na verdade, um convite ao Ricardo para que venha na comissão. Já o consultei dessa disposição de vir para que, na próxima quarta, obviamente, se aprovado for, mas o requerimento é de convite, a data, vossa excelência, que vai marcar posteriormente, estou apenas sugerindo como data, mas o requerimento de sentido ao convite para que ele venha prestar conta dos trabalhos, relatar a atual situação da Comipa junto à CBMN e à Codemig, a esta comissão, relatando um pouco em função dos requerimentos que, posteriormente, encaminharia a vossa excelência. Então, o requerimento é no sentido do convite à presença dele para a prestação de conta da sua gestão, pós, então, à Assembleia convocada hoje, após uma denúncia que nós fizemos ontem. Hoje saiu a publicação, obviamente, da sua destituição, mas que ele venha aqui, então, no dia seguinte, quem sabe, se assim for possível, agendar, nesse sentido, para que a gente possa convidá-lo a estar presente na nossa comissão. Senhor presidente. Pois não. Permito-me descodar, excelência, mas me parece pouco produtivo a gente trazer um ex-dirigente para fazer uma prestação de contas aqui na casa. Me parece que seria mais interessante a gente aguardar um tempo para que a nova diretoria tome pé da situação e, através dela, a gente obtenha os esclarecimentos sobre a gestão, tanto a gestão passada quanto os planos da próxima gestão. Porque a gente simplesmente ouviu uma pessoa que acabou de sair e não tem mais a possibilidade de mudar nada, se eventualmente considerarmos que algo está errado, que algo precisa ser aprimorado, me parece que não é tão produtivo quanto a gente aguardar um tempo para que as pessoas que assumirem após a assembleia possam tomar pé da situação. E essas pessoas, sim, a gente ter oportunidade de obter delas explicações sobre a gestão passada e também, através delas, a gente poder fazer aprimoramentos em relação ao futuro. Eu considero que pode ser um evento um pouco produtivo para a nossa comissão. Eu mantenho o requerimento, o senhor presidente discordando do novo deputado, porque é o inverso, é o contrário disso. Estou trazendo aqui uma coincidência. Eu não sabia que hoje seria publicado isso. A proposta é de convite. Se a gente chamar uma extraordinária, por exemplo, ele será o presidente até terça-feira. Então, a data é uma coincidência. Pode ser antes do dia 9, então, nós vamos tratar com o presidente. Se for depois do dia 9, é o ex. Mas o fato é que ele tem a informação, ele tem dados que estão passando para a nova gestão. E, posteriormente, eu vou ser, com certeza, autor disso, convido todos a convidar a nova direção. Mas, obviamente, quem está saindo tem informações que estão passando para a atual. E eu gostaria que a comissão aqui acolhesse essas informações. Ou seja, não tem o fato de não ser produtivo. Com certeza, teremos informações que serão confrontadas depois com uma nova gestão. Não tem perda de informação, não tem perda de produtividade, no sentido em que você acolhe informações de quem está entregando um cargo. Talvez eu esteja até errado, no sentido de que vai que muda alguma coisa até terça e ele não sai e fica. Lógico que nós temos informação que não vai acontecer isso. Mas não estou aqui prevendo nada. O fato é que é um atual presidente. Então, o requerimento é a proposta de convidá-lo. A data que vai dizer se ele será ex ou atual, caso seja antes ou depois. Então, fica aqui o requerimento no sentido de convidar o atual presidente, então, na aprovação, o atual presidente Ricardo da Codemig, que venha prestar esclarecimentos da sua gestão à frente da presidência do Conselho da Comipa. Então, nesse sentido, o que é o requerimento? Bom, até para a gente poder seguir o que nós já combinamos, deputado Ulisses, vamos combinar assim, então, da gente receber esse requerimento e votá-lo na próxima reunião da comissão, estabelecendo já a data. Pode ser sim, colegas? Tudo bem. Ok. Comunico, então, da troca das nossas reuniões ordinárias para as quartas-feiras. Nós, por sugestão aqui da nossa consultoria, acho que fica até mais viável a antecipação daquele horário de 15h30, por conta do plenário, para as 14h. No plenário 4, que fica mais ao lado do plenário também, o que facilita. A gente pode registrar lá a nossa presença, participar da reunião de comissão sem comprometer votação de matérias importantes em plenário. Então, fica comunicado. Para as considerações finais? Bom, cumprida, então, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Um bom dia a todos.